Numa estação rodoviária, eu vi um velho sentado, o que me chamou a atenção, foi como estava trajado, um chapéu de carandá e um laço bem trançado. Com uma goiaca velha, e um berrante empoeirado. Muito velho, e apertei a sua mão, pois no traje que ele estava, mereceu minha atenção. Ele me disse meu filho, foi carneiro no sertão. Fui capataz de fazenda, fui tropeiro e fui pião. Fui tantas coisas bonitas, no interior do meu sertão. Tocando boi pantaneiro, no longo de um pagão. Conduzi tantas boiadas, lá nos confins do sertão. Porém hoje tudo mudou, o vaqueiro é o caminhão. Já sinto o peso dos anos, tudo mudou de repente. No caminho desta vida, ninguém fica pra semente. Carrego este berrante, pois ele faz bem pra gente. Ele alivia a saudade, e a dor que meu peito sente. Chegou ao fim da conversa, o velho então me falou. Vou descer na plataforma, pois o meu ônibus chegou. Pegou a sua bagagem, na condução ele entrou. Com destino a barretos, o velho peão embarcou. Pegou a sua bagagem, na condução ele entrou. Pegou a sua bagagem, na condução ele entrou. Pegou a sua bagagem, na condução ele entrou. Pegou a sua bagagem, na condução ele entrou.